Um homem morreu atropelado na noite dessa quarta-feira em Patinga. A vítima, um homem de 61 anos, trabalhava como frentista quando foi atingido por um motociclista inabilitado. É a parte cruel da ocorrência, né? É... Agora, que tanto de atropelamento é esse aí? Ei, Gisele, o trânsito ali no Vale do Aço segue fazendo vítimas, hein? Pois é, Nico, o trânsito aqui de Patinga segue fazendo novas vítimas. Este acidente aconteceu ontem à noite, na Avenida Selim José de Sales, no bairro Canaã, que mesmo no período noturno é de grande movimentação. A vítima é o Antônio Carlos de Almeida Tavares, de 61 anos. Ele era frentista de um posto de combustível e, de acordo com os colegas dele, era o primeiro dia de trabalho do Antônio. Ele teria ido até uma lanchonete ao atravessar a rua, a Avenida. Ele acabou sendo atropelado por um condutor, um homem de 30 anos, inabilitado. O SAMU foi chamado para atender as duas vítimas. O condutor da moto foi levado para o hospital inconsciente. Então, não, a polícia não conseguiu colher os depoimentos dele, né? Conversar com ele. A vítima tentou, a vítima, né, os socorristas do SAMU tentou reanimar a vítima ali, que foi levada para o hospital aqui em Patinga. Porém, a vítima, o seu Antônio, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia apreendeu a moto do motociclista por uns instantes até que a ocorrência fosse encerrada e liberou o veículo para uma pessoa conhecida do piloto desta moto. Pois é, Nico, infelizmente, né, a gente lamenta mais um acidente de trânsito com vítima fatal aqui na cidade de Patinga, onde o trânsito está cada vez mais caótico, mais conturbado, muitos veículos. E durante a noite, então, depois de 5 horas da tarde, começa o pico de fluxo de veículos, que é onde as pessoas precisam tomar cuidado. Todas as pessoas que estão envolvidas no trânsito, sejam motoristas, motociclistas e os pedestres. Eu volto com você, Nico. A Gisele tem que ser um trabalho de conscientização, né, um trabalho que envolve todas as pessoas que são usuárias das vias. Nós outros que passamos aí pela área urbana, né, da 381, perímetro urbano, nós outros, né, aqui da nossa região, que vamos acessar a capital mineira, as pessoas aí do Vale do Aço, os pedestres, ter atenção, olhar assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou. O motociclista reduzir a marcha num cadquim? Ah, eu gosto da moto porque ela dá pra fazer. Não, não vai fazer isso não, ele vai cair aí. É, o carro, né, fecha o vidro, liga o ar, o som altão e acha que tá na lua. Calma, calma. Todo mundo, e os profissionais, né, caminhoneiros, bitrenzeiros, cegonheiros e todos os outros aí, né, todos nós, é um conjunto, um conjunto de ação.